Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV, mais uma dica maravilhosa de limpeza pra facilitar a sua vida. Hoje a gente vai limpar tênis branco. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vinda. Clica aqui pra se inscrever, porque tem muita dica boa, muita, de organização, de limpeza, de vida, enfim. E se você ainda não clicou na sineta, clica aqui, ó. Deixa ativada essa sineta, porque toda vez que sobe vídeo no canal, você é notificada. E a notificação do nosso canal é o quê? É uma alegria no dia. Limpar esses tênis brancos é uma benção, né? Eu amo tênis branco, mas limpar ele, olha, Deus é mais na minha vida. Então, eu trouxe uma técnica fácil, que quem descobriu essa técnica foi minha filha maravilhosa, que só tem tênis branco, Nathalie Novak. Muito bem! Ela descobriu que com esponja mágica e água, você consegue limpar tênis branco. Tem que ser tênis de corinho, tá? Assim, ó. Não é tênis de tecido branco, tecido daquele tecido ou camurça, ou tecido mesmo. Não, tem que ser esse aqui, ó, que é um corinho, tá? Pode molhar. Então, eu vou abrir aqui minha esponja nova, que eu compri. Bem maravilhosa. Vão me perguntar, qual que é a marca dessa esponja? Essa aqui é da Tecbond, gente. Eu nem sabia que... Sabe Tecbond aquela cola, tipo, Superbond? Nem sabia que Tecbond tinha esponja mágica, mas enfim, achei na lojinha. Ó, que coisa mais linda! Eu peguei uma tesoura aqui, porque eu sou uma pessoa que economiza nessa vida, não é mesmo, Brasil? Eu vou cortar ela aqui no meio. Dividi em dois, tá? Vou usar só esse pedacinho aqui. Primeira coisa que você faz quando você lava um tênis, você tira o cadarço, né? Que o cadarço você vai botar de molho. Como que bota de molho o cadarço? Num detergente, num sabão pó, enfim, gente. Deixa de molho num potinho, tá? E depois dá uma esfregadinha. Eu lavo assim os meus e tá de boa, beleza? Aí, vou tirar aqui o cadarço. E junto com o cadarço, também bota de molho a palmilha, que tá bem limpa. Só que não... Eu não tenho vergonha a minha cara de mostrar esse vídeo. Mas tudo bem. Tudo pela... Né? Pela dica. Isso aqui é água, Brasil, tá? Água. Só água, Cris? Só água. Se você não conhece a esponja mágica, tem vários vídeos no canal aqui sobre a esponja mágica. Eu vou deixar numa playlist aqui no e-card e aqui embaixo, tá bom? Pra você ver. Tem esponja mágica, meu amor. Limpa tudo que você possa imaginar na tua vida. Então vai lá ver o vídeo depois. Ó. Olha a mágica. Já fala que a esponja é mágica. Eu vou limpar aqui um lado. Não, Brasil, vocês estão vendo? Nino, dá pra ver? Dá pra ver na câmera? Não. Olha aqui. Não, mas pelo amor de Deus, dá um zoom então. Vamos, não. Por favor. Vamos. Uma pausa aqui, Brasil, pra gente dar um zoom. Olha isso aqui, ó. Vou limpar o tênis. E aí, olha. Ó, tá vendo essa mancha aqui? Dá pra ver aí na câmera? Sem esfregar muito. Tá vendo? Meu Deus do céu. Se você limpava o tênis branco dos teus filhos, pelo amor de Deus, você compra um troço desse aqui e fala, agora você é responsável pelos seus tênis, seu lindo. Mas eu não sei limpar. Ah, você vai ver esse vídeo da Cris Ribeiro e você vai limpar. E é uma coisa a menos pra você fazer. Ó, a Nath limpa os tênis dela desde quando ela era pequena. Eu ensinei ela a limpar. E aí ela foi aperfeiçoando as técnicas. Então, foi ela que descobriu essa coisa aqui maravilhosa. E ela me mostrou e eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar isso pras minhas meninas maravilhosas. Não esquece de limpar a lingueta aqui, ó. O tênis. Toda a partinha de... Ai, gente, meu Deus do céu. Eu tô muito feliz com essa coisa. Ó. Nino. Nino. Um minuto. Olha aqui, Brasil. Olha a diferença do Charme Funk. Mais pra cá. Aqui. Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver na câmera? Dá um zoom aqui. Meu Jesus amado! Água. E isso aqui. Olha a esponja, tá? Ela ficou sujinha. Tá vendo que, tipo assim, ela tem... Ela tá úmida, tá? E ó. Olha a sujeira. Fica toda na esponja. E ela vai se despedaçando. É normal, tá? Ela soltar o fiapinho. Porque ela vai se desintegrando. Então, uma esponja dessa aqui, dá pra limpar vários tênis. Um pedaço desse aqui, dá pra limpar vários tênis. Tá? Gente, olha a diferença. Tá vendo a diferença? De um tênis pro outro? Pelo amor de Deus. Eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, pra você ver bem, assim... Na foto dá pra ver bem a diferença entre um e o outro. Então, chega de você ficar sofrendo. Chega. E, assim, o resto você bota de molho lá no coisinha, esfrega com uma escovinha, esfrega na mão, fechou o pacote. Mas o mais difícil de limpar o tênis mesmo é essa parte. E por dentro, Cris, a parte do chulé, taca bicarbonato de sódio aqui dentro, tá? Taca bicarbonato, deixa por um tempo, depois bate. O bicarbonato absorve todo o cheiro, tá bom? E a esponja? A esponja, se ela tiver mais ou menos assim, ó, encardida, mas ela tiver ainda um pedaço inteira, você pode usar. Ela vai se deteriorando. Você vai ver, você vai usando, ela vai se desfiando na tua mão. E aí, você usa até quando der pra usar, entendeu? Não tem tipo, ah, eu usei, daí eu já vou jogar fora. Não, ainda dá pra usar muito essa esponja aqui. Dá pra limpar vários tênis. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, comprar e vai mostrar esse vídeo pro teu marido, pros teus filhos que adoram tênis branco. E se o tênis, por exemplo, a Nath tem um Nike aqui, que ele é preto, só que assolado dele é branco. Então, ela pega a esponja, ela limpa ele normal, com paninho úmido e tal. E na parte branca, ela passa a esponjinha. Então, você pode mostrar isso. E não precisa ser só branco, gente. Ele limpa qualquer cor. Mas eu tô dizendo que o branco é o mais difícil, é o mais chatinho de limpar. Antes, eu limpava com sapólio, saponáceo, sabe aquele produtinho? Aí você colocava, daí você limpava, daí você tinha que enxaguar. Esse aqui não precisa enxaguar. Fechou. Secou, tá novo. Gente, vocês gostam desse tipo de dica? Assim, dica de truque e dica de limpeza? Vocês não sabem o que eu estou lançando, Brasil. Em breve, a gente tá lançando um livro com as minhas dicas que eu já dei aqui nesse canal, mas em outras. Tudo compilado num livro, num e-book maravilhoso. Num livro digital pra vocês adquirirem. Então, se você quer adquirir esse e-book, quando for lançado, clica aqui, ó, nesse formulário. Porque pelo esse formulário, assim que for lançado o e-book, você vai ganhar desconto na hora de adquirir esse e-book. Então, clica aqui e já preenche o formulário. Tipo, bem rapidinho. Um minutinho já preencheu, tá bom? Clica aqui agora. E sobre a TechBond, me segue lá no meu Instagram, que lá eu conto aonde tem pra vender, como compra, como usa e outras coisas. Clica agora aqui nessa playlist que tem os vídeos sobre a esponja mágica pra limpar a casa inteira, porque esse produto é maravilhoso. Amo vocês. Clica pra se inscrever. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.